Olá, pessoal. Nessa campanha, eu vou pedir o voto para a reeleição do presidente Bolsonaro e para a minha candidatura ao governo. Como nós dois temos mandato, eu entendo que é preciso prestar conta. E é isso que eu vou fazer. Ao longo de toda essa campanha, eu vou dizer daquilo que o presidente Bolsonaro fez para o Brasil e para o Acre. E naquilo que eu ajudei. Começa agora o programa O Acre Precisa. O Márcio consegue. Com Márcio Bittar no Senado, as cidades do Acre finalmente ganharam investimentos para rodovias, pontes e ramais. Dinheiro para hospitais, postos, maternidades e equipamentos. Sua saúde agradece. O combate aos alagamentos chegou. O agronegócio do Acre finalmente foi visto. Você sabe o que o Márcio faz. Os governos petistas desmantelaram a nossa economia e tentaram controlar a nossa gente. E a atual falta de gestão no Estado seguiu a mesma cartilha. Meu nome você conhece, Márcio Bittar. E a minha história você acompanha. As conquistas para o Acre foram muitas. O investimento eu consegui. Agora preciso do seu voto para colocar em prática. Chega de depender da vontade dos outros. Chega de burocracia. Chega de ver terras férteis, mas proibidas de produzir. O que o Acre precisa, o Márcio consegue. Vote 44. Márcio Bittar, governador.